Olá, o mercado do turismo nunca esteve tão aquecido. Com o aumento do poder aquisitivo, o brasileiro está viajando mais, principalmente de avião. Mas esse não é o único motivo. O preço das passagens também está mais acessível, graças à concorrência no mercado, promovida pela liberdade tarifária. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Daniele Crema, superintendente de Regulação Econômica da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Tudo bem, Daniele? Seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Olá, Carla. É um prazer estar aqui no seu programa, podendo fazer uma discussão em torno de um tema bastante atual. É uma oportunidade que a agência agradece o convite de estar aqui presente. Bom, então, para a gente começar, o que é a liberdade tarifária? Bom, na verdade, a liberdade tarifária é um princípio que foi recentemente, foi esculpido na lei que criou a agência em 2005, que estabelece que as empresas têm flexibilidade para estabelecerem o preço que melhor a prover para o serviço que elas ofertam. Junto com a liberdade tarifária, veio associada a ela também a liberdade de oferta, que significa a flexibilidade das empresas disponibilizarem os serviços que também elas desejarem ofertar ao público, o que permite uma reação maior das empresas às demandas de mercado. E isso, é claro, estimula a concorrência, né? Exato. Isso tem vários benefícios e um deles nós temos percebido nos últimos 10 anos. Nós acabamos de divulgar dados, fazendo uma comparação entre os preços que eram praticados para os serviços de transporte aéreo em 2002 e 2011. E nós observamos que nesse período houve uma redução de cerca de 50% das tarifas que são praticadas. Então, isso vem aliado ao efeito renda que nós temos observado na nossa economia, né? Mais pessoas, houve uma melhor distribuição de renda, associada a isso nós também tivemos um efeito preço. O transporte aéreo ficou mais barato, o que permitiu a sua popularização. Além disso, né? Dessa questão da popularização, o que mais mudou com essa política de liberdade tarifária? Bom, o que está por trás do mecanismo, do princípio da liberdade tarifária é exatamente uma lógica de gerenciamento de receita, que permite o quê? As empresas estabelecerem, diferenciarem os seus serviços e aí precificarem eles de forma diferente. Então, o transporte aéreo, ele passou a comportar, agregar vários valores que antes eles não eram percebidos. Então, hoje você tem um conjunto de tarifas que são ofertadas em caráter, como é dito, promocional, que variam de tarifas até 100 reais, até superiores a 1.500 reais. Essa diferenciação, o que ela permite? Ela permite que passageiros que antes não tinham condições de pagar uma tarifa média, que era superior a 500 reais, essa parcela da população passou a ter acesso a esse serviço, porque as empresas estabeleceram, distribuíram os seus preços, captando assim o perfil diferenciado do passageiro. E há uma estatística de quanto esse preço hoje está chegando no bolso do passageiro? Bom, como eu disse, esses dados que nós divulgamos nessa comparação, nós apresentamos uma distribuição da quantidade dos assentos que são comercializados por intervalos de tarifa. Então, um dado que fica evidente do benefício da liberdade tarifária é, quando você compara o que era comercializado até 2002, os assentos que eram ofertados com valores até 300 reais, isso representava menos de 12, no máximo 20%. Em 2011, essa quantidade de assentos ofertados ao valor de até 300 reais, isso representou cerca de 65% das passagens comercializadas. Então, você permitiu que parcela da população que antes não tinha condições de comprar passagens, porque elas eram superiores a isso, passaram a adquirir e usar o transporte aéreo. Então, isso propiciou, juntamente com o efeito renda, como eu disse, a inclusão de parcela da população brasileira como usuário do transporte aéreo. Esse crescimento, ele aconteceu em duas medidas. Você teve uma captura do usuário de outros modais de transporte, que antes voavam de, aliás, usavam o modal rodoviário para se deslocar, principalmente para longas distâncias. Esse passageiro, ele migrou do transporte rodoviário para o transporte aéreo. E aquele passageiro que já utilizava o transporte aéreo, ele passou a utilizar com mais frequência. Então, nós temos esse duplo efeito também. E essa liberdade tarifária, ela vale para voos nacionais e internacionais? Exato. A liberdade tarifária no mercado doméstico, ela vigora desde 2001, e ela foi positivada na lei em 2005. Em 2005, ela se tornou aplicável também para o transporte internacional, que antes trabalhava um regime de bandas tarifárias. Desde 2008, teve início o processo de flexibilização das tarifas aéreas para a América do Sul e, posteriormente, em 2010, isso atingiu todos os outros destinos do mundo. Então, nós temos três anos em que vigora também o regime de liberdade tarifária ampla para o transporte aéreo internacional. Bom, o mercado se autorregula, mas quem fiscaliza isso? Por exemplo, uma possibilidade de cartel, de combinação de preço, né? Vocês também estão atentos a isso? Claro. O nosso arcabouço regulatório, ele comporta a perspectiva do regulador. Nós fazemos uma... Acompanhamos o mercado e temos dados do mercado, como esses que eu te apresentei, e com isso nós subsidiamos os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A competência para julgar uma conduta anticompetitiva, ela afeta hoje ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a quem nós subsidiamos e ao identificar alguma conduta anticompetitiva, alguma falha que denote um problema anticompetitivo no setor, nós encaminhamos para o SBDC. Por que a passagem comprada com antecedência é mais barata? Qual é a explicação? Bom, aí você está entrando em algo que eu acho que precisa ser melhor esclarecido para a sociedade, que são as características do transporte aéreo. A gente está falando de um transporte, um serviço, que ele está sujeito, é altamente perecível, ou seja, você não tem como armazenar o serviço de transporte. Ele vai acontecer naquela data. Então, questões de sazonalidade, eles influem bastante na precificação do serviço. Então, quanto mais antecedência você adquire a sua passagem, mais previsibilidade a empresa tem de que aquele voo vai gerar uma receita para ela e isso permite você ofertar tarifas mais baratas. Bom, no nosso atual cenário, as empresas aéreas estão conseguindo acompanhar o aumento da demanda e prestar o serviço com qualidade? Bom, essa oferta não pode vir em detrimento da qualidade do serviço aéreo e esse é um das nossas atribuições, é fiscalizar se esse serviço está prestado adequadamente. O que nós temos observado é que, ultimamente, foram editados vários normativos que melhor realizam o direito do consumidor, como o direito à assistência, como o direito à informação, que é uma grande reivindicação do setor, e isso tem forçado. E essa regulação, juntamente com a maior informação da sociedade, dos direitos que lhe assistem, isso tem gerado um esforço de melhoria da prestação do serviço. Nós não estamos transigindo com qualidade, estamos atuando, fiscalizando e as empresas têm sentido no bolso o preço de não prestar um serviço adequado. O grande desafio nosso hoje é manter essa qualidade, é promover a qualidade do serviço? É o nosso grande desafio? Eu acho que também esse é um desafio, mas, assim, associado ao transporte aéreo, nós temos o desafio de expandir a infraestrutura aeroportuária, porque é ela que viabiliza o acesso e a ampliação da oferta do transporte aéreo. Mas eu acho que tem um papel educativo que nós temos que desempenhar, junto com os órgãos de proteção da oferta do consumidor e mesmo com a sociedade, que é explicar o que é uma falha da prestação do serviço. Porque, mais uma vez, voltando a essas características, o transporte aéreo é um serviço prestado em rede. Isso significa que um evento que compromete um voo em Manaus, ele pode repercutir num voo que acontece em Curitiba. E o que a gente tem que entender é o que caracteriza uma falha gerenciável pela empresa, ou seja, algo que é de responsabilidade da empresa, ela não foi capaz de prestar adequadamente aquele serviço, não se organizou, ou alguma coisa que é inerente ao transporte aéreo, como restrições de natureza meteorológica. E um outro valor que nós entendemos que nós temos que passar para a sociedade e tranquilizá-la, é que grande parte das restrições e algumas consequências de atraso e cancelamento, elas decorrem de procedimentos de segurança que são adotados, porque, antes de tudo, nossa intenção é sempre garantir que as empresas ofertem um serviço adequado, mas que, antes de tudo, elas ofertem um serviço seguro. Isso não dá para transigir. Então, alguns procedimentos que são adotados, que podem ser percebidos pelo passageiro como uma falha da prestação de serviço, na verdade, é algo que decorre de um procedimento de segurança que o próprio órgão regulador impôs à empresa aérea. Então, acho que nós temos um papel de trazer essa informação para a sociedade, explicar tudo o que está por trás da prestação do transporte aéreo. A ANAC recebe muitas reclamações. Quais seriam as mais comuns? Bom, em regras, grandes reclamações, elas são afetas a extravio de bagagem, atrasos e cancelamentos, e aí, não discernindo aquilo que é característico do transporte, porque foi uma falha da empresa, a informação. Mas a grande reivindicação hoje da sociedade é a informação sobre os direitos que ela tem nas mais diversas situações que podem lhe ocorrer durante o transporte aéreo. E, diante disso, de que forma o passageiro fica protegido, está protegido e amparado? Bom, nós trabalhamos com obrigações positivas impostas às empresas aéreas. Então, quando há uma situação de atraso, cancelamento, ou preterição daquele passageiro, nós obrigamos a empresa, aliás, a regulamentação obriga a empresa aérea é ela esclarecer os direitos do passageiro. Então, isso é uma obrigação positiva que nós impusemos à empresa aérea. Por quê? Porque a nossa compreensão é de que o passageiro, ciente do direito que ele tem, ele vai reivindicar e exercer melhor os seus direitos. Além disso, nós dispomos de postos de atendimento, que são canais de comunicação do passageiro com a agência, nos principais aeroportos, e também um serviço de 0800, e serviço de acesso à internet, de que é possível o passageiro fazer essa comunicação e externar sua reclamação. E é claro que isso não afasta a necessidade de que o passageiro reclame também do serviço diretamente à empresa aérea. Você acredita que a liberdade tarifária, ela aumentou a oferta de voos domésticos e internacionais em decorrência da liberdade tarifária? Sem dúvida. Nós associamos a isso, sim, a possibilidade da expansão da oferta do transporte aéreo. Como eu disse, juntamente a isso, o efeito renda, a possibilidade das empresas diferenciarem os seus preços, permite elas explorarem outros mercados, que se houvesse um regramento, um preço fixo para essas tarifas, eventualmente isso não estaria disponível em várias localidades, como a gente tem na atualidade no serviço. Certamente a liberdade tarifária contribui e influi para a expansão da oferta do transporte aéreo no país. E a liberdade tarifária, ela veio para ficar? Bom, é isso, eu sempre tenho dito em vários fóruns que eu sou chamada a posicionar sobre isso, de que o nosso papel enquanto agência reguladora é dar à sociedade a informação dos benefícios de políticas públicas e de leis que foram adotadas em seu benefício. Então, o resultado que a agência tem para mostrar é que tem sido benéfico, tanto para o mercado como para a sociedade, para o consumidor em especial, a liberdade tarifária. Então, a nossa posição é de que sim, ela veio para ficar e ela é bastante desejável. Agora, na prática, a tendência é só aumentar o número de passageiros, né? E a gente precisa se preparar para esse novo cenário, né? Os aeroportos precisam estar mais estruturados. Como é que a ANAC está vendo isso? Bom, a gente também regula a exploração da infraestrutura aeroportuária. É uma iniciativa que nós adotamos recentemente de forma, no intuito de expandir essa infraestrutura aeroportuária e também estabelecer uma melhoria da eficiência operacional dessa infraestrutura. Foi o processo de concessão desses três aeroportos, né? Com garantia de investimentos que vão ser feitos nos próximos anos. Nós entendemos que essa é uma forma de você atender melhor a sociedade, expandir a infraestrutura para que isso não venha a ser um gargalo na oferta do transporte aéreo. E também tem sido adotadas várias iniciativas pelo governo federal de imposição de eficiência também para a Infraero, que é o grande administrador aeroportuário na atualidade, né? Os nossos regulamentos, eles também vêm sendo atualizados de modo a incorporar essa preocupação com a eficiência na gestão dessa infraestrutura, que é escassa. Cuidado que a gente tem que ter é, sim, nós temos que ampliar a infraestrutura, isso não pode ser uma restrição para o desenvolvimento do transporte aéreo, mas a gente tem que entender que, em função das características do transporte aéreo, como a sazonalidade, há situações, há períodos do ano em que você tem uma demanda maior pelo transporte e isso coloca a infraestrutura em estresse. Então, assim, é natural nós observarmos o aumento da quantidade de passageiros agora na alta temporada. Então, assim, isso é adequado. Você não dimensiona uma infraestrutura para situações como essa, porque senão nós teríamos naqueles períodos de vale em que fora de férias, fora de feriados, seria uma infraestrutura que seria subutilizada. E também isso não é desejável, porque a gente tem que dar a máxima utilização para o recurso público. Então, o que a gente tem que olhar é o que é uma falha da prestação de serviço, o que é uma característica do transporte, do momento que ele está sendo utilizado, e tentar discernir e compreender essas questões. Equilíbrio, né? Exato. Está certo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje e até uma próxima. Eu que agradeço. Até mais. Outras informações na página da ANAC. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri